Música Boa tarde pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e se ter de olho com o formato Para quem está chegando agora, já me faça um convite se inscreva no canal, ative o sino Para que ativar o sino? Para você receber as notificações e vídeos sempre quando o palmo pedreiro publicar seus vídeos no canal Confesso que vai ser muito vídeo porque estava fazendo as contas São dois vídeos por dia, são quatorze por semana Ou seja, quarenta e... Quatorze, quatro, doze e seis Quarenta, cinquenta e seis vídeos Dez, quatorze vezes quatro Vai dar Quarenta, cinquenta e seis Doze e seis Acho que é isso mesmo É muito vídeo, né? Por vez E... É importante que você sempre fique antenado no canal Para que? Para você receber os vídeos que são publicados Principalmente para quem já acompanha Paulo Pedreiro Há muito tempo Né? Eu tenho aí pessoas que relatam para mim Já faz anos que me acompanha Pessoas que, segundo elas Aprenderam, estão aprendendo A fazer alguma coisa Assistindo os vídeos da gente É muito importante isso Então eu fico muito contente Quando as pessoas mandam para mim mensagem Dizendo que acompanha o canal Que até fala que é meu fã Imagina só, né? Que é interessante Para a gente ter essa possibilidade De criar as pessoas expectativas, né? Gerando ali Uma certa Harmonia E intimidade Isso é muito importante Mesmo você conhecê-las Tá certo? Por essa razão que esse canal Tem sempre esse compromisso De levar Conteúdos como esse Para de fato Que você venha Aprender Tá certo? Bom, para quem está acompanhando Os vídeos que foram feitos E publicados nessa playlist Vai aparecer o nome do lado aí Tá? É como você me fala Por que eu criei a playlist? Para as pessoas encontrarem Todos os vídeos Como feitos Em uma determinada obra Porque de repente Antigamente eu fazia um vídeo aqui Jogava para lá, para lá Parte 1, parte 2, parte 3 Aí o cara falava Cadê a outra motivação? Aí eu falava Não, vou te mandar o link Então ficou bem complicado Então se você acessar a playlist Como se fosse uma pasta, né? Você vai encontrar ali Todos os vídeos Que foram feitos Nessa obra Como exemplo Pessoal Ontem fizemos aqui o assentamento Pessoal Fazem muita confusão Com o nome do material Chama de palamã Chama de não sei o que lá Pessoal É uma cerâmica rústica Tá? Pessoal chama de cerâmica É blinks, né? Mas é um revestimento rústico Por que é rústico? Conforme vocês podem observar Ele é um material bastante poroso Deixa o ambiente natural Tá? No meu canal Eu tenho os vídeos Em relação A como você proceder Para você proteger Esse material Imprimeabilizando Coisa do tipo e fim, né? E... O que acontece? Foram feitos alguns vídeos É onde eu estou explicando Como fazer a instalação do mesmo Tá bom? E hoje eu estou apresentando Para vocês Como ficou o trabalho Ele Tá? Essa área Tem 6.35 metros quadrados Vou mostrar o banheiro também Porque ele está fazendo um vídeo só Que tem 2.85 Acho que é isso Metro quadrado Então somando tudo Vai dar aí 2, 6 Quase que 10 metros quadrados, né? Então foram feitos os trabalhos Praticamente foram feitos em um dia Nós fizemos aqui Até uma certa hora Depois começamos o banheiro Aí hoje eu vim pela manhã Trabalhei acho que mais uma hora E pouquinho Terminei Tá? E esse material ficou pronto Aqui isso vai ser feito o que? A limpeza e a imprimibilização Então para quem está acompanhando os vídeos Eu estou aqui fazendo, né? A entrega do serviço Aqui a peça Ela terminou inteira Conforme eu fiz os vídeos Que eu mostrei para vocês E aqui embaixo Precisamos tirar um pedacinho dela Porque o piso aqui Ele dá uma pequena inclinaçãozinha Então foi Praticamente entrou uma peça inteira E aqui eu tive que desbastar ela O importante Que o acabamento ele fique perfeito assim Tá vendo? Porque esse material não vai rejuntar Ele é com junta seca Literalmente junta seca, tá? Ele é encostado no outro Por essa razão não vai rejunte Tá certo? Ao contrário das placas Serem muito de revestimento As placas desmontadas Porque esse material aqui Não sofre expansão de umidade Porque ele é coroso Tá bom? Vem comigo que o banheiro aqui agora É um outro tipo de revestimento Ele é diferente dos outros Né? Deixa eu sentir isso aqui Então esse é o banheiro Hoje eu terminei Nós paramos aqui Ontem, né? A gente foi por aqui E hoje eu terminei aqui pra baixo Vocês podem observar que eu Já deixei o local dos parafusos aqui Do lavatório Tá? Depois eu vou retirar Botar um parafuso novo Aí eu precisei retirar aqui a placa Desculpa, a caixa acoplada Pra facilitar o trabalho da gente Foi feito um nivelamento Como vocês podem observar aqui Eu aproveitei Só lembrando também Que nós temos o revestimento cerâmico Aqui nessa parede Foi preparado também Tanto essa quanto a outra parede Foi preparado com produto Que inclusive no canal Eu disponibilizei o vídeo pra vocês aí Como fazer essa aplicação Aumentando aí a aderência Das H massa em geral Tá? Esse material aqui Ele já vem Pré-impermeabilizado Mas aí depois o pintor vai fazer o que? Vai dar uma limpeza no material Não é lixado Tanto esse quanto o outro Não é lixado E vocês vão aí Fazer a aplicação do impermeabilizante Incolor, tá? Não é tinta não Também embaixo vocês vão observar Que foi feito o recorte aí Deixando um trabalho harmonioso Certo? Aqui nesse batete Depois eu vou passar a minha lixadeira aqui Eu vou cortar certinho aqui E vou fazer um rejunte Vou pigmentar O meu rejunte Deixar vermelho E vou deixar ele aqui da cor do tijolo Tá certo? Não vou pôr o cantão nele Senão você mata o serviço aí Tá jóia? Pessoal, então esses são os trabalhos Que Paulo Pedreiro procura levar pra vocês Outra coisa importante Acompanhar a junta Tá vendo? Dessa forma aqui Fazer o trabalho de acordo Não pode fugir nem pra lá nem pra cá Olha a harmonia dos pedaços aí Tá vendo? Inclusive no canal também Eu tenho um vídeo Onde eu ensino vocês a fazerem aqui Essa viradinha aqui Aqui é uma peça só Ela vem e vira Aqui é uma peça só Ela vem e vira Tá certo? Então é isso aí gente Então eu espero que vocês tenham Gostado do vídeo E pra você que está chegando agora É como eu falei no início do vídeo Se inscreva no canal Ative o sino Pra que vocês venham receber informações Como essa e muito mais Caso vocês tenham qualquer dúvida Em relação aos conteúdos Que foram Que foram publicados no canal E vocês assistiram E você de repente assistiu E você não entendeu Manda uma mensagem pro Paulo Pedreiro Mas lembre-se Tá? Paulo Pedreiro Eu fico o tempo todo O telefone na mão não Só de manhã E a tarde Às sete Final de semana Sábado até o meio dia Uma hora da tarde Eu respondo vocês aí Sempre eu procuro As pessoas Mandarem pra mim Vídeos, fotos Pra que eu possa compreender Melhor a situação Porque às vezes você fala Todo um problema assim Mas se eu não vejo Eu não tenho como Te ajudar Então se você mandar Hoje em dia tudo é mais fácil Hoje você pega Faz um videozinho rapidinho Faz uma foto E manda Pra gente poder compreender melhor Fica muito mais fácil A gente compreender E estarecer A dúvida de vocês aí Tá joia? Vou ficando por aqui Então esses são os trabalhos Que o Paulo Pedreiro Oferece pra vocês Tá? Esse material aqui Ele custa R$130,00 o metro O outro custa Acho que R$160,00 R$170,00 Né? E eu já perguntei pra cliente Porém Eu achei esse material aqui Mais bonito E ele também vem Preg e impermeabilizado Tá bom? Mas é gosto, né? Gosto que cada um tem o seu Tá joia? Eu tenho o meu Você tem o seu E cada um Né? Vive da maneira que eu acho melhor Beleza, gente? Muito obrigado E até os nossos próximos vídeos E não esqueça Compartilhe o vídeo Na rede social Facebook, Twitter, Instagram Né? No WhatsApp A joia Recomendo nossos trabalhos aí Aqui são 30 anos de profissão Que eu sempre falo Mesmo assim A gente tem muito que aprender Valeu? A estrada é comprida Né? E muitas vezes a gente não consegue Chegar no final dela Porque A gente sabe Que Nem tudo a gente vai morrer sabendo Valeu? Fui Um abraço Até mais Tchau, tchau 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 Tchau